Ah não, esse negócio de evocação realmente não dá certo. Sabe por quê? Não dá para ter certeza da identidade do espírito que se comunica. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso está em O Livro dos Médiuns. Lá tem um trecho que diz, evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra sob qualquer pretexto. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E isso que eu falei na abertura, esse trecho de O Livro dos Médiuns que eu comentei na abertura, é o trecho do capítulo 25, que é a respeito da evocação dos animais. E esse trecho, ele costuma ser citado, ele costuma ser apresentado por aquelas pessoas que discordam de Allan Kardec quanto à prática da evocação. Costuma-se retirar do contexto essa segunda parte da 36ª pergunta do estudo da evocação dos animais, como eu falei, que encontra-se no capítulo 25, que é o capítulo das evocações. Como eu tentei dar a entender na abertura do vídeo, as pessoas que se valem desse trecho, que tiram essa resposta de contexto, colocam isto como sendo uma prova de que Allan Kardec, de alguma maneira, não recomenda a evocação, porque nunca se tem certeza da identidade do Espírito que é evocado. Então, o que é que se quer tirando esse trecho de contexto? É dizer, olha, não vale a pena você trabalhar com a evocação, porque você nunca vai ter certeza se realmente o Espírito evocado é aquele que se comunica. E quando eu digo que esse trecho é tirado do contexto, ele é retirado do contexto de O Livro dos Médiuns como um todo, mas no próprio capítulo 25, que é onde esse trecho se encontra. Esse estudo a respeito da evocação dos animais encontra-se na antepenúltima parte do capítulo. Todas as partes anteriores, desde o início do capítulo até essa do estudo das evocações dos animais, dizem respeito à melhor maneira de se trabalhar com a evocação, o porquê a evocação é tão interessante e tão necessária para os estudos espíritas, como fazê-la, quais são as suas vantagens, a melhor maneira de trabalhar com a evocação a partir das considerações gerais a respeito do assunto. Allan Kardec vai nos dizer quem são os Espíritos que podem ser evocados, qual é a linguagem que nós temos que manter com esses Espíritos evocados. Kardec vai nos demonstrar a utilidade das evocações particulares, ou seja, dos nossos amigos, dos nossos familiares, um conjunto de questões relativas à evocação. Enfim, Allan Kardec dedica todo o estudo desse capítulo a respeito desse assunto. Afinal de contas, não é à toa que o outro nome de O Livro dos Médiuns é Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Pois bem, todo o capítulo é o conjunto de orientações a fim de que a coisa seja praticada da melhor maneira. Inclusive, essas orientações incluem o cuidado para se evitar a forma errada de fazê-la. E a partir do estudo das evocações dos animais, nós acabamos nos deparando com uma informação muito importante na prática da evocação em geral. A questão 36ª é Pode evocar-se o espírito de um animal? A resposta deixa claro que não, porque no mundo dos espíritos não há espíritos de animais. Há apenas espíritos humanos. Portanto, nós não vamos considerar a existência de animais que vagam. Animais como espíritos errantes, que nos dão a possibilidade de nos comunicarmos com eles a partir de uma evocação. Isto é impossível. A pergunta seguinte, que em seja a resposta que eu comentei o trecho na abertura, é a pergunta que faz sentido, porque afinal de contas, se não há espírito de animal para poder se comunicar, como é que algumas pessoas, tendo evocado animais, têm obtido comunicação deles? Aí a resposta vem nos dizer aquilo, evoca um rochedo, e ele te responderá. O que é que os espíritos estão a nos dizer com isso? Se você evocar a coisa mais absurda do universo, você vai obter resposta. Ao ponto que se você evocar uma pedra, o que é um absurdo, você vai obter resposta. Então, evocar um animal, assim como evocar uma pedra, é dar margem para o absurdo, para aquilo que não faz sentido, dada a impossibilidade. E muito embora a impossibilidade da coisa, mesmo assim, aqueles que a fazem, obtêm resposta. Por quê? E aí é o que os espíritos dizem em seguida. Há sempre uma multidão de espíritos sempre prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Dada essas respostas, aí vem uma nota no qual Allan Kardec diz que o mesmo vale para um mito, para uma figura alegórica. Se a evocação é dirigida para algo que não existe, não se preocupe, algum espírito pode sempre tomar a palavra e se fazer passar por aquele que está sendo evocado. Principalmente quando a evocação é dirigida para aquilo que é impossível, como no caso dos animais, de um mito, uma personagem folclórica ou uma pedra. Na nota, ainda é dito o seguinte, os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes. Guardam-se, porém, de dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as imposturas e não lhes dariam crédito aos contos. Esse trecho da nota que eu li agora, bem como a segunda parte da resposta que nos diz que há sempre uma multidão de espíritos dispostos a tomar a palavra sob qualquer pretexto, essa ideia nos remete a um entendimento que é central na prática da mediunidade, que é a necessidade do médium ter uma boa assistência. A necessidade do médium de ser bem amparado, de contar com o suporte, apoio e influência dos bons espíritos, é algo imprescindível na prática da mediunidade por vários motivos. Um desses motivos é o médium, o evocador, ter à disposição essa assistência a fim de saber da possibilidade da evocação. Vamos imaginar que alguém tenha estudado o livro dos médiums mais tempo lá dessa parte. Ela sabe como fazer a evocação, ela estudou todas as outras partes, ela entendeu tudo muito bem e, portanto, ela sabe que antes da evocação ser feita, pergunta-se ao guia, ao protetor, se há a possibilidade, se aquela evocação é viável. Uma vez que o médium tem uma boa assistência, ele se vale dessa boa assistência para saber da possibilidade de uma evocação. Então, nós temos alguém que não leu esse trecho aqui das evocações dos animais e, mesmo entendendo como a evocação se dá, pergunta, então, ao seu anjo da guarda, eu posso evocar o espírito do meu animal que faleceu? E, como esse médium encontra-se bem assistido, muito naturalmente, ele vai obter como resposta uma resposta que coincide com o entendimento desse trecho, que foi o único trecho do livro dos médiums que ele não estudou, que é o trecho que diz claramente que é impossível um animal se comunicar após a morte porque não há espíritos de animais errantes. Mas ele só obteve essa resposta do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, porque possui essa boa assistência. E essa resposta só foi dada porque o médium, porque o evocador, eles sabem que antes de uma evocação ser feita, é preciso saber se ela é viável. Mas vamos supor que esse médium, por algum motivo, ele não se dá por satisfeito e entende que não é bem assim e que ele quer porque quer obter a comunicação do seu animalzinho que morreu. Então ele sai do campo da racionalidade espírita e aí movido pela sua paixão, ele resolve mesmo assim evocar o espírito do animal. É bem possível que a partir dessa postura ele saia assim do campo daquela proteção, ou seja, por uma escolha própria o médium ele dá abertura para um outro tipo de assistência que corresponde assim a essa sua iniciativa menos lúcida ou ocológica. É como se ele dissesse eu não quero saber de bom espírito, eu não quero saber do que é sensato, daquilo que faz sentido. Quando eu insisto no absurdo, eu estou escolhendo outra coisa. É claro que o indivíduo ele vai encontrar algo que corresponda, porque afinal de contas há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto e a insistência do médium ou do evocador em se comunicar com o espírito do animal mesmo sabendo que era impossível é uma escolha que dá abertura para que espíritos de uma outra qualidade que corresponda a essa postura que o indivíduo tem essa postura dá margem para que espíritos outros se comuniquem. no caso para se passar pelo animal para atender aquela ansiedade do indivíduo que insiste no que é impossível. Como nós já comentamos em muitas outras oportunidades a necessidade de ser bem assistido se dá pela necessidade de obter boas comunicações e isso inclui considerá-las a partir do seu caráter de autenticidade caráter esse que se perde uma vez que nós não temos certeza a respeito da boa assistência que temos. É isso que nós encontramos lá no item 272 ainda das observações gerais no início do capítulo 25. Lá é dito que convém aos médiums não se entreguem às evocações detalhadas senão depois de estarem seguros do desenvolvimento de sua faculdade e da natureza dos espíritos que os assistem porque com aqueles que são mal assistidos as evocações não podem ter nenhum caráter de autenticidade e isso nós já vimos aqui várias vezes se você é mal assistido é claro que quando você se dirige ao espírito com quem você quer se comunicar a sua má assistência ela impede que essa comunicação ocorra muitas vezes eles exercem um domínio sobre aquela mediunidade a fim de impedir que outros espíritos se comuniquem como nós já vimos aqui Allan Kardec é da opinião que as duas modalidades de se obter comunicação dos espíritos elas são vantajosas cada qual apresenta as suas vantagens Allan Kardec lá no início do capítulo 25 no item 269 ele apresenta o que ele considera ser uma vantagem de se trabalhar com as evocações e essa vantagem ela é uma vantagem importante no que diz respeito a esse estudo da identidade dos espíritos que se comunicam se não vejamos olha o que ele nos diz o chamado direto de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós chamamos-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos quando se faz a evocação esse desejo essa manifestação da vontade dirigida em relação àquele determinado espírito cria entre ele e nós uma espécie de laço essa conexão fechada entre evocador e evocado ela de alguma forma garante a menor possibilidade de outros espíritos se intrometerem de atrapalharem aquela comunicação esperada e aqui tem um outro fator que é bom levar em conta quando se evoca determinado espírito a comunicação que se espera dele é uma comunicação que para nós deve se encaixar no perfil do espírito evocado vejamos que nós temos tudo o que nós precisamos para tomar cuidado no estudo da identidade do espírito que se comunica porque se a comunicação obtida de estoa ela é discrepante com aquilo que se espera essa discrepância deixa evidente que aquele espírito que se comunica não é aquele que nós estávamos esperando um pouco antes desse trecho que eu li agora por último ainda no item 269 o Allan Kardec ele fala aquilo que eu já comentei em outro vídeo quando ele vai nos dizer que ele considera um erro deixar a palavra aberta aos espíritos é no item seguinte ou melhor no parágrafo seguinte desse item que ele vai dizer que as comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam quando você tem certeza dos espíritos que te assistem aí tudo bem quando você tem uma ideia mais ou menos segura da boa assistência que você tem não há problema em deixar a palavra em aberto porque aí essa boa assistência ela vai tomar a dianteira nessas comunicações portanto assim comunicando-se espontaneamente mas aqui no início do item 269 ele ainda não entra nesse mérito no mérito da boa assistência que não causa problema algum nas comunicações espontâneas por isso ele vai dizer que considera um erro deixar a palavra em aberto primeiramente ele diz porque há sempre em torno de nós as más das vezes espíritos de condição inferior tá vendo ele não está levando em conta ainda o fato de que há uma boa assistência nos más das vezes não há boa assistência alguma há espíritos de condição inferior a conviver conosco a nos acompanhar etc e aí ele vai dizer que esses espíritos não querem outra coisa senão se comunicar em segundo lugar e mesmo por esta última razão não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar e aí ele diz mais numa assembleia não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda gente e sabe-se o que daí resulta depois disso é que ele vai dizer que o chamado direto a um determinado espírito estabelece entre ele e nós um laço que de certa forma é uma garantia a mais em relação a ação de espíritos intrusos vejam que essa ideia do Allan Kardec a partir desse laço que se cria parte aí de um princípio de que a assistência nem é a ideal de que se está de alguma forma sujeito a algum tipo de interferência mesmo assim quando se faz a evocação esse laço estabelecido ele dá condições para que essas interferências elas sejam as menores possíveis se em condições como essas a evocação ela nos dá mais garantia imaginemos ela sendo feita a partir de uma boa assistência que o médium possua boa assistência essa como eu já comentei que nos garante inclusive saber se aquela evocação ela é viável se ela é possível se ela é interessante se ela é conveniente para o momento vejamos como Allan Kardec apresenta o estudo das evocações de uma forma completa que abrange vários aspectos dessa prática prática essa que é vital para os estudos espíritas para o desenvolvimento da doutrina espírita por isso o cuidado nesses estudos a fim de que nós compreendamos a obra de Allan Kardec a partir da sua perspectiva para que nós não caiamos na cilada argumentativa desses indivíduos que discordam de Allan Kardec quando se retira um trecho do contexto da obra para em cima desse trecho se criar uma narrativa que contradiz a própria obra e com isso nós chegamos ao final do vídeo comente aqui embaixo o que você pensa a respeito disso tudo inscreva-se no canal se você não for inscrito e é isso até uma próxima valeu